Bom, a quarta-feira vai ser mais um dia de tempo seco em praticamente todo o território gaúcho. Segue a possibilidade de pancadas no final do dia apenas na região nordeste. E as máximas seguem em elevação. Dia ensolarado na região metropolitana. As temperaturas chegam aos 33 graus na capital. No litoral norte, chance de chuvas isoladas. Mínima de 20 em torres. E o tempo fica assim também na serra. Pela manhã, faz 16 graus em Caxias do Sul. Em Santa Maria, na região central, aumento de nebulosidade no decorrer do dia. Máxima de 33 graus. E na fronteira oeste, céu claro. Em Itaqui, os termômetros marcam 34 graus à tarde.